Sem explicação sente seu coração Se ausentado e humil sem causa e sem razão Se não tem motivos pra continuar Um segundo vi meu sonho desabar Foi como acordar e você não está De um sonho pesadelo estou atormentado Procurei saber onde foi que eu errei Será que nos teus olhos refletiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento esquecer mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Procurei saber onde foi que eu errei Procurei saber onde foi que eu errei Será que nos teus olhos refletiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento esquecer mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Cada bom momento da nossa paixão Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Venha ver o que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Não dá mais pra enxergar o mundo se você é o meu olhar